Eu estava aqui descansando com o nosso Deinocheiros e avistei um hipoespino ali do outro lado Um hipoespino... Ui, rapaz, já tá vindo pra cá Essa não! Olha só! Só foi eu apresentá-lo que ele já ficou todo pomposo Já tá vindo aqui Já vou me levantar, né? Claro Mandar uma ameaça pra ele E mandou a ameaça de volta Será que a gente consegue combater um hipoespino? Eu acho meio difícil porque ele fica girando, né? E se a gente entrar em combate com ele, mesmo ele sendo um Podemos acabar bem mal com o sangramento Ah, entendi E olha só, ele tá cada vez mais perto Me mandando ameaça E eu aqui estou nessa imensidão solitário Será que ele vai embora? Ó, foi embora, galera Se enfiou ali no meio do mato Continua gritando, mas aparentemente tá indo embora Ok, né? Será que eu atravesso? Acho que eu vou atravessar aí pro outro lado Vou cruzar a partir daqui, ó Aí, perfeito Agora a gente chega ali no meio E aí depois pega uma outra velocidade E vai ali pro lado Fica mais fácil, né? Do que dar todo o contorno É verdade E não é que no final das contas deu certo A gente tá conseguindo chegar aqui do outro lado Passei ali naquela ilha E agora tá bem claro Então dá pra visualizar de longe Caso aparecer alguma coisa Mas tá suave Vou só sentar ali no meio do mato Já que eu já tô perdendo oxigênio E aí recuperamos E seguimos viagem tranquilamente Eu escutei alguns digas aqui pra cima Então vou ter que redobrar a atenção O bom também é que tá chovendo Então isso ajuda a gente a se hidratar Beba água Eu não sei vocês Mas eu sempre tenho um receio enorme Quando eu tô cruzando assim no meio da floresta Porque parece que a qualquer momento Pode surgir qualquer coisa, né? Já que a gente não tem visão O bom é que como tá chovendo A gente consegue se camuflar Pelo menos as pegadas Então fica difícil deles perseguirem a gente Deles eu digo os carnívoros, né? Claro E ali na frente já tem um riozinho Eu acho que eu acabei desviando um pouco mais do caminho Não tem problema Agora é só seguir aqui Vou dar um grito pra ver se algum trezinossauro Algum denoxeiros Ou algum herbívoro responde Mas até agora nada Dei aqui dois gritinhos Qualquer coisa, se chegar alguma coisa grande A gente sai correndo Ou luta, né? Pode ser também É, galera Tá bem difícil de encontrar alguém aqui Até agora nada Eu achei que teria vários herbívoros aqui Só que não Mas vou seguindo Explorando firme e forte Tem outras áreas que podemos ir Então vamos pra lá Opa, quase caí aqui Imagina a queda da criança Dá pra quebrar a perna daqui Olha só o que que eu encontrei aqui, ó Dois acrocantossauros Eu acho que eles estão perseguindo um grupo de Uta Porque passou outros dois Utas ali por cima Vou mandar ameaça pra eles E eu vim aqui na minha plantia me alimentar E já dei de cara com alguns predadores Eu vou ter que ficar bem atento Porque assim como passou alguns Utaaptores E acros podem passar alguma outra coisa também De repente um outro espinossauro, né? Um hipoespino Eu tô aqui andando há um tempão Até fiquei com fome e com sede Mas o bom é que a gente conseguiu se reposicionar aqui No caso conseguimos deixar praticamente 100% a nossa fome E a nossa sede também tá subindo ali, ó Lentamente Beba água E agora temos dois herreirasauros Opa, os acros voltaram Ih, rapaz Será que querem os herreiras? Eu espero que sim Na verdade eles estão se virando pra mim Vamos correr aqui Eu acho que acro eu dou conta até Vou mandar ameaça Vamos ver o que eles vão fazer Já vou mostrar a intimidação aqui Ó Ó, foram embora Funcionou É isso aí Vou embora mesmo O que é que tá olhando aí? Ai, ai, ai Olha ali Se viraram pra mim Essa não Olha só Tão chegando aqui, ó Ó, vou atrás Toma Aí, ó Aí, beleza Tô atrás dele aqui, ó É isso aí Vou pegar Ó, vindo Calma Vai chegar aqui? Não Eu vou encurralar eles Peraí, vamos ver Aqui, ó Beleza Aqui é melhor pra mim Pronto Eles vão chegar aqui Aí eu só grudo atrás Eles ainda não decidiram Se vão me atacar realmente Só tão me cercando aqui O outro tá ali, ó Vamos pegar, vamos pegar Aí pronto Beleza Eles estão aqui em cima Não tem ninguém em volta Não, pelo que parece Ó, tá vindo aqui Ele tá chamando minha atenção O outro tá descendo pra lá Ó, tá indo pra lá agora Beleza Tô aqui em cima já Usando o terreno ao meu favor O cara deu a volta ali, velho Pra me pegar Vamos que eu tô ficando com sede Por favor Se querem me atacar Me ataquem logo Vamos girar aqui Ó, tô atrás Vamos atrás Vamos atrás O Eira, coitado ali Desesperado Quase Consegui quebrar a estratégia deles Ó, outro aqui Ó, outro aqui Tá vindo Toma Beleza Já vou girar Opa, opa, opa Tá atrás de mim Ai, ai Aí Aí Tô atrás Tô atrás dele Beleza Já era Toma Eliminado Ó, outro vindo Aí, eu acho que eu vou eliminar Beleza Ó, o cara vindo Aí, eliminei Ah Eliminei os dois, velho Isso que eu gritei socorro Pro cara sair Eu gritei socorro Ele decidiu me atacar ainda Aí, deitei agora Caraca, eu tô muito ferido Olha ali Eu tô com três de sangramento Vamos ver aqui quanto é que eu tô Vinte e cinco de blood Eita, nossa Por favor, Herreras Tá chegando um grupo de alo ali Três alos Nossa, como é que eu vou sair daqui agora Eu tô muito ferido Será que eles vão Eu espero que eles só me ameacem Aí eu saio correndo ali pra cima Tem duas carcaças Não é possível que eles vão conseguir se alimentar de tudo Ó Mandar amizade Eu acho que os caras estavam de longe ali observando Ah, mandaram amizade Amigo, amigo Aí, pronto Eu desesperado aqui mandando amizade Eles foram bem Até usaram bastante estratégia Eu que usei bastante o terreno ao meu favor Então eles lutaram bem Só que, claro, né O Deinocheiros é muito forte Alguns tapas já conseguem eliminar um acro rapidamente É verdade Quer dizer, às vezes não Eu acabei me afastando um pouquinho aqui da carcaça Isso me custou um pouquinho mais de vida Os herreiras estão ali tomando água Agora chegou mais um herreira do nada Os alos estão bem do meu lado O bom é que agora eu tô com Eu acho que 18 de sangramento Deixa eu ver 21 Vai demorar ainda Mas pelo menos tem duas carcaças aqui Eu vou ter uma grande chance de viver Não tem como eles me atacarem Já que eles vão ter que eliminar aquela carcaça Depois ir pra outra E os herreiras não tem potência suficiente Pra derrubar a gente E eles até saíram daqui agora Bom, beleza Só esperar um pouquinho mais Aí a gente já sai correndo lá pra cima E fica livre da galera que tá aqui Finalmente o sangramento está passando agora Definitivamente Estamos com apenas dois E o pessoal tá devorando a carcaça ainda Tem aquela ali Então tá suave Eu estou agora com 17 Indo pra 16 Ainda vai demorar um pouco Mas tranquilo Ó o cara aqui próximo Calma Ó, mandou um grito Beleza Estão gritando direto aqui, velho Eu acho que eu vou me afastar um pouquinho mais Na verdade eu acho que vai dar tranquilamente Pra gente recuperar tudo E é isso aí Eu só tomo água aqui atrás E aí já era Né Depois que a gente Acabar com o sangramento no caso Mas bom galera A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais e tchau A gente vai ficando por aqui Como eu falei A gente só vai se levantar agora Daqui a pouquinho E já sair E viver a nossa vida Claro Nomad Tentando encontrar algum denoxeiros Mas é isso aí Valeu Música 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 Música